Então, gente, o meu nome é Daniel Henrique, então hoje eu vou pra um passeio do quinto ano, que vai ser da minha escola. Então, espero muito que vocês vão gostar. Eu estudo em uma escola municipal Dona Vela Brandão Vilela. A escola fica no município de Lauro de Freitas. Região Metropolitana de Salvador. Chegamos! Vamos conhecer esse lugar incrível? Olha eu aí, galerinha! Eu de óculos escuro e boné azul. Antes da trilha, nós fizemos alongamento. Eu fiquei feliz em aprender muitas coisas novas. Depois do alongamento, o senhor Jorge levou a gente para a trilha. Gente, aí é uma região de Restinga. Se não fosse essa vegetação, as dunas não existiriam. Isto porque com os ventos e sem a vegetação, a paisagem ia ficar diferente. Ao longo da trilha, nós conhecemos frutas diferentes. Nós estávamos em uma bolha de calor. As dunas têm uma função de reter o calor. Reter o sal e reter a água também. Tudo isso nós aprendemos na visita. Esse momento foi muito legal. Nós cavamos e encontramos água. Outro momento legal é que dois alunos foram escolhidos para plantar uma árvore. Nós ficamos de frente de um rio perene e aprendemos muito. Rio perene é um rio que não seca. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau, até os próximos vídeos. E não se esqueçam de compartilhar os vídeos para os seus amigos. Agora, curta as fotos e mais momentos felizes. O Parque das Dunas é nosso. 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 O Parque das Dunas é nosso.